De volta com o Gazeta Entrevista, nesse terceiro bloco, eu converso com o deputado estadual Fagner Calegário. Deputado, obrigado por aceitar o convite da nossa produção. Eu queria começar a nossa conversa tentando fazer com que o senhor conceitue para a gente, para a gente tentar observar alguma coerência na atuação no parlamento, o bloco ao qual o senhor pertence, que é autodenominado de independente. Que independência é essa que não consegue trazer coesão em algumas votações? Em algumas votações, o senhor vota de um jeito, o integrante desse outro grupo vota de outro. Por que há essa, digamos, disparidade de postura? Primeiro, agradecer a oportunidade a todos que nos acompanham. Então, assim, quando a gente fala dessa independência, somente dois deputados integram esse bloco, que é eu e o deputado Roberto. E aí é o sinal da independência mesmo. Eu não sou obrigado a concordar com o que ele pensa, e ele também não é obrigado a concordar com o que eu penso. E assim foi, tivemos votação como a da reforma da Previdência, em que ele foi favorável, eu fui desfavorável. Agora, no final do ano, tivemos mais essa coesão, principalmente na votação do empréstimo. A votação do empréstimo foi quase consensual, né? Não, mas teve um ponto divergente. Eu e o Roberto, nós não concordamos com aquilo ali. Nós não concordamos do ponto de vista de que não existia ali dentro um planejamento de como seria gasto esse recurso, os 500 milhões. Onde seria o investido? Falava que é para a infraestrutura. Mas o quê? Para onde? Aí veio o líder do governo e disse, Calegário, você não defende os terceirizados? Por que você não ajuda a aprovar? Porque não vai ser para o terceirizado isso, meu amigo. É para outra coisa que a gente não sabe aonde vai ser. Então, a preocupação, e eu sempre falei sobre isso, a questão do cheque em branco. Quando a gente vai fazer um empréstimo, pelo menos todas as poucas vezes que eu precisei fazer um empréstimo, ele tinha um fim, ele tinha um objetivo. Eu pego para fazer determinada ação. Eu não posso simplesmente pegar, não, não estou a fazer nada, pegar um empréstimo, deixar o dinheiro aí na conta. E foi exatamente o cheque em branco que a Leac deu para o governo. Infelizmente. Eu posso dizer do meu posicionamento, que nesse caso posso falar do posicionamento do deputado Roberto, que também foi igual o meu, agora eu não posso falar pelos demais 22. Bom, falando a respeito das questões das terceirizadas, é algo importante. Hoje de manhã teve uma mobilização em frente ao Palácio Rio Branco, porque estão sem receber muitas delas desde setembro. Se puder pontuar a respeito disso, que caminhamento que foi dado efetivamente? Assim, então, na verdade não é desde setembro. Tem empresa que tem nota de janeiro. De janeiro? De janeiro. Ah, mas é um caso pontual. Mas é de janeiro, meu. Todo mundo tem, quando a gente chega na secretaria, não, esse caso aqui é pontual. Tá, mas a nota é de janeiro. Temos empresa lá, uns cinco meses, cinco meses, enquanto a própria lei de licitações de contrato, diz que com 90 dias, esse intervalo, essa falta de cumprimento do contrato, ela é passiva de rescisão. Aí você vai me perguntar, mas por que não rescindem o contrato? Veja bem, se com o contrato vigente eu não conseguir receber, deixa eu rescindir. Aí que você não vai ver nunca mais. E aí você vai ter todo esse desgaste, porque o trabalhador, quem trabalha, quer receber. Você não recebe. Você não consegue pagar. Aí o trabalhador, com toda, com toda propriedade, e todos os motivos do mundo, recorre à justiça do trabalho. Que a justiça é do trabalhador. Vem. E acaba fechando as tuas portas, com as condenações. Bom, e nós estamos falando de quantos trabalhadores aí, mais ou menos? Olha, aqui em Rio Branco, ontem nós fizemos um levantamento rapidamente, com nove empresas. Nós conseguimos chegar a um número aí, de aproximadamente 2 mil trabalhadores, com salários atrasados. Não estou falando de valores de empresas, para receberem. Assim, numa rodada, somente nove empresas, chegamos a aproximadamente 2 mil trabalhadores. Só uma, só para você ter uma ideia, uma empresa tinha 600 funcionários. É, o impacto, é isso que o governo precisa entender. Quando ele atrasa, ele deixa de fomentar um ciclo de consumo, que é interessante para a economia local. E é muito legal você falar isso, porque assim, se eu não recebo, eu usei esse exemplo hoje, se eu tenho uma secretária do lá, e o meu chefe não me paga, como que eu pago essa secretária? Aí vai, a ciranda... E a ciranda, e como que ela paga o mercadinho da esquina, que ela pegou, de repente, fiado durante todo o mês? Então, a nossa economia, que já não está das melhores, trava mais ainda. Porque não gira o dinheiro, no final do ano, que é um mês famoso, pelo aquecimento do comércio, né? Travado. complicado. Te constrange, ou, de que maneira que você fica, quando um projeto como o da LDO, que você votou a favor, é judicializado, e a justiça transfere o julgamento para o próximo ano? Como é que fica essa situação? Aliás, eu vou aproveitar aqui, já que nós estamos aqui numa conversa, o Gladson, o governador Gladson, ligou para você no dia da votação? Ligou. O que que foi proposto? Foi proposto alguma coisa? Não, não foi proposto nada. O que é bom, deixar bem claro, para todos que nos acompanham aqui, no dia da votação da LDO, o governador me ligou sim, digo, através do telefone do deputado Bistene, porque, os secretários estavam todos me ligando, inclusive o secretário Alisson, pedindo, eu falei, bicho, não tem, não vou, eu já estou com o meu posicionamento fechado. Você ia votar contra? Aí o governador falou assim, Calegaro, por favor, estou te pedindo um voto de confiança. Ele falou assim, um voto de confiança. Beleza, foi dado. Só que depois não foi cumprido. Olha, tudo aquilo que a gente tinha de esperança nesse governo, que era de pagamentos em dias, a gestão do negócio funcionando direitinho, não aconteceu. Então, dali para frente, eu não tenho mais como ter compromisso com quem não tem compromisso, com a categoria a qual eu defendo. Eu não tenho como ter compromisso. Você se referiu especificamente às terceirizadas? Isso, eu não tenho como ter compromisso quando eu olho para um governo que não está tendo compromisso com todos os servidores públicos. Eu não tenho como ter compromisso com quem não tem compromisso com o povo acriano. Para mim, é simples assim. Mas, falando em servidores públicos, o governo tem mantido. Aliás, eu acho que esse é o único ponto da agenda. Gente, isso é obrigação, Itál. Não, perfeito. Isso é obrigação. Eu não estou agradecendo ao governador Gladysson por isso, não. Mas, o único ponto da agenda do governo do Acre, que conseguiu alguma coerência, alguma eficácia, foi o pagamento do funcionalismo público. Cabe ressaltar também que esse ano tivemos um recorde na questão da arrecadação. Os repasses, como é normal todo ano, esse ano aumentou. Eu tive a oportunidade de fazer uma matéria para um jornal digital. Pelo menos ali, a gente olhando de forma fria o que é débito e o que é crédito, a gente enxerga 300 milhões de saldo na conta do Estado. Então, está verde. A balança está verde. Pois é. E se está verde, por que a nossa economia está tão parada? São as perguntas que precisam vir a público, precisam ser respondidas. Se tem esse saldo, por que tem fornecedor? E aí eu não estou trazendo para o meu segmento, para o segmento que eu defendo, mas eu estou trazendo para todos os segmentos. Por que não estão recebendo? Você diria que a falta de planejamento é o grande gargalo da gestão do Gladysson Camelin? O que ele poderia, você que é uma pessoa da área de administração, o que ele poderia, a partir de 2020, conseguir ajustar? É que eu já pego carona da pergunta do Farias aqui, pergunte para o deputado, qual a avaliação dele do governo Gladysson? Você até já iniciou aí uma reflexão sobre. Olha, vou somente reproduzir uma fala. A secretária de planejamento falou que eles ainda não aprenderam a gerir a coisa pública. Então, isso por si só já responde. Mas o que eu desejo? Que dê certo. Eu não faço parte daquele grupo de quanto pior, melhor. Jamais. Eu não só quero, como eu desejo que dê tudo certo. Dê tudo certo mesmo. Que a gente possa avançar, que a gente possa melhorar em todas as áreas, principalmente áreas como saúde, segurança e educação. O que depender de mim, como falamos ainda há pouco. Eu votei todas as matérias de interesse do governo. Até porque são matérias que eu concordava. E educação? Você falou a respeito de educação? Só para terminar a nossa conversa, que já estamos acabando. Já? Como diz o Galvão, o jogo é bom, passa rápido. O jogo passa rápido. Você mesmo, como parlamentar, formulou algum projeto na área de educação que pudesse tentar amenizar o quadro? Olha só. Parece que a educação saiu da agenda, parece também. O que eu posso te dizer, como parlamentar, o que a gente fez? Nós desenvolvemos um projeto do pré-ENEM online. Isso não tem nada a ver com Secretaria de Educação, não tem nada a ver com o governo do Estado, ou seja, é um projeto que é mantido pelo meu gabinete. Mas é um projeto seu, né? Pessoal, eu não posso falar de educação se eu não faço parte do planejamento, se a gente não tem acesso a nada às informações. O que eu tenho feito é fiscalizar a execução do que foi proposto em 2018, o cumprimento em 2019. Você acha que em 2020 a base do governo vai estar mais coesa? Não. Vai estar mais espatifada? Se Deus quiser. Não, estou brincando. Mas é o que tudo indica. É o que tudo indica que não vai haver coesão, né? Caligário, eu queria agradecer a tua participação aqui, a tua vinda ao Gazeta Entrevista. Lembrando que esse terceiro bloco é um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos, o Gazeta Entrevista. Volta na terça-feira. E aí E aí E aí E aí E aí